Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é um dia bem especial. Hoje faz 3 anos e 11 meses que eu casei com sua mãe, sabia? 3 anos e 11 meses. Então, hoje eu vou fazer um jantar especial para a Wendy. E Lulu vai me acompanhar aqui no mercado e a gente vai encontrar umas comidas boas para fazer um jantar. Só que ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que lá eu vou ter uma boa ideia. Então, vamos lá Lulu? Vamos lá? Vamos lá no mercado? Vamos lá? Ah, que lindo! Isso, vamos no carro. Então, como eu falei para vocês, eu não sei o que eu vou fazer hoje em noite, mas eu tenho uma ideia de como descobrir aqui. Deixa eu ver... Ah, aqui, olha isso. Livro de cozinhar. Uau, esse parece bem gostoso. Um camarão, uma empimentadinha com arroz e uns folhas. Eu vou fazer. Olha aqui, que bonito. Aqui, como que faz? Pronto. Bora lá, Lulu? Vamos pegar os ingredientes para fazer isso? Vamos? Eu estou aqui pegando os ingredientes. Enquanto eu estou fazendo isso, a Lulu está se enchendo de adesivos. Ela encontrou uns adesivos aqui nesse livro que eu vou ter que comprar agora. E ela está cheia de adesivo agora. Estou até colocando no carrinho. Fofinha. O que foi isso, Lulu? O que foi? Está colada demais? Nossa. Oh! Doeu? Fofinha, coloca na roupa. Chegamos em casa. Bora, Lulu? Bora fazer um jantar juntos para a mamãe? Hoje faz três anos e onze meses. Mês que vem vai ser quatro anos, Lulu. Que louco. Vamos lá. E um, dois, três. Uh! Pega aqui. Você leva aqui, ok? Você pode levar as flores para a mamãe. Cuidado, tá bom? Eu vou pegar as sacolas. Vamos lá. Vem, vem. Mamãe! Dá para a mamãe? Mamãe! Mamãe! Ali é titio, titio. Cadê a mamãe? Mamãe está ali. Aqui, Lulu. Vem, Lulu. Vem. Cadê a mamãe? Mamãe! Ai, que lindo! Mais flores! Mais flores! Obrigada! Oh, oh! Quer dar essa cola também? Você aguenta o peso? O que você comprou para ela? Bem, um livrinho para ela, mas eu comprei coisas para jantar. Oh, oh! Oh, oh! Isso que abre ali. Ela foi colando todos os adesivos no carrinho do Walmart. Que desespero! Que desespero! Foi isso que deixou ela ocupada lá no mercado. Uva! Ah, pude comer uva, mas o resto é segredo. Então, já vou começar a cozinhar aqui. Você está sabendo, amor, qual dia que é? Qual dia que é hoje? Não sabe? Gente, ela não sabe qual dia que é hoje. O que foi? Se não sabe qual dia que é hoje... Que dia que é hoje? Que dia que é hoje, né? A gente vai me ajudar. Que dia é hoje, Lu? Ui! Me ajudei enquanto não viu. Lulu, fala para a mamãe qual dia que é hoje. É, pois é. Tem que lembrar. Hoje é dia do dia de hoje para jantar em casa. Sim, mas por quê? Porque eu não fiz. Tá bom. Já estou com o arroz aqui, cozinhando. Já fiz o camarão aqui. E agora eu estou fazendo a cebola com alho aqui. Logo eu vou fazer o molho. Aí, misturar tudo. Tá bom, amor? Tá tudo pronto aqui. Olha. Ficou igual a foto. Tá bonitinho. Sinceramente, gente, eu acho que esse é o melhor jantar que eu já fiz. Vamos provar. Tá pronto para comer? Vamos lá. Sabe o que é? Não, mas parece gostoso. É arroz com tempero indiano camarão de coco. Então é um pouquinho doce, mas também um pouquinho apimentado. Claro. Muito bom. Tá gostoso? Eu estou bem ansioso para comer. Olha que bonitinho. Vamos lá? Vamos. E a comida está um pouquinho apimentada. Então eu coloquei arroz e feijão para o Lulu, porque ele ama feijão. Foi gostoso, amor? Não. Não? Horrível. É muito bom, sério. De cuidar do prato. De cuidar do prato. Espera. Não falta um pouquinho aqui. Pode comer. Comer do total. Oh, foi no cabelo. Você prefere o cabelo ou acima da minha comida, amor? Não. De nada. E aí, amor? Está pronto para a próxima parte? Vai precisar disso. Vem. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Estou tão cheio. Subindo a escada. Vamos olhar as estrelas. Tem estrela? Tem estrela? Vai, pode sair. Não se preocupe, não vai cair. Segura aqui. Tchau. Coloquei uma vela aqui para ser um maticozinho. Agora a gente deita nessas estrelas. Logo as moscas vão chegar e a gente usa o spray. Nós vamos matá-las ou assustá-las. Eu amo você. Eu amo você também. Então, gente, já está bem tarde de noite. A Windy dormiu lá embaixo e a Lulu também. Então, eu vou pegar elas e eu vou colocar aqui na cama para a gente dormir. Porque eu também estou bem cansado. Música 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 O que foi? O meu quer dormir aqui? Então... Então... O meu quer dormir aqui? O meu quer dormir aqui? O meu quer dormir aqui? Boa noite! Mas vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês gostaram. Faz três anos e onze meses que eu casei com o Andy. Daqui mês que vem, no nosso aniversário de quatro anos, a gente está planejando fazer umas coisas bem legais. Mas no momento, está na hora de dormir. Então, muito obrigado, gente, por assistir. Não esquece de deixar seu like no vídeo se você gostou. E não esquece que tem vídeos todos os dias aqui no canal, menos no domingo. Então, muito obrigado, gente. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.